O Banco Central anunciou novas operações para o PIX em 2022. Entre as novidades estão transações offline, ou seja, sem a necessidade de internet, envio de valores de forma internacional e débito automático. Segundo dados do Banco Central, apenas em 2021, o total de transações realizadas pelo PIX atingiu mais de 1 bilhão em movimentações que somaram 539,3 bilhões de reais. O sistema é o terceiro mais usado dentro do país e fica atrás apenas de cartão e boletos. Apenas duas novas operações ainda não constam na agenda do Banco Central, por isso, não sabem ao certo quando deve começar. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais.